Olha, era pouco antes das 19 horas dessa quarta-feira, quando o Clair dos Santos se deparou com uma onça parda próxima à casa onde mora, no bairro Vila Gomes, em Igarapava, São Paulo. Ela conta que varria a calçada e ao olhar para a rua de cima, deu de cara com o animal. A dona de casa conta que chegou a alertar a vizinha e viu quando o animal virou a esquina e sumiu pelas ruas do bairro. Foi um susto, nunca tinha visto. A ação foi filmada por câmeras de segurança, mas moradores também filmaram o animal. O caldeireiro Antônio Mário dos Santos estava chegando na casa da mãe quando viu a onça subindo à rua. Ele afirma que ainda tentou acompanhar a onça e tirar uma foto dela, mas ela foi embora de volta para a natureza.